A nossa cama é um frio de madeira, com colchão de palha, E foi bem macia, o nosso quarto mandando ela grande, Que é pra ver o sol, nascer de manhãzinha, Ali eu quero viver minha vida, ser muito feliz com você do meu lado, Quero acordar ouvindo os passarinhos, fazendo dueto no cantar do galo. Eu tô indo lá no pé da serra, morando numa casinha que eu fiz do lar, Tô levando a minha viola, com os passarinhos eu quero cantar, Eu tô indo lá no pé da serra, morando numa casinha que eu fiz do lar, Tô levando a minha viola, com os passarinhos eu quero cantar, Obrigado. 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 Obrigado.